e recentemente eu parei para reparar em algumas coincidências uma existe um aplicativo que as pessoas que tem canal geralmente tem esse aplicativo que é o youtube studio que lhe dá informações ao dono ao proprietário do canal é de vários detalhes sobre o canal estatísticas de quem frequenta qual a idade qual sexo é o que essas outras pessoas que frequentam o canal assistem além daquele canal etc 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 e eu tenho esse tipo de estatística informada pelo youtube studio toda semana e quando termina o mês também uma estatística mensal novos inscritos tudo isso tá bom e aí de repente eu comecei a comparar com os resultados da última pesquisa do retratos da leitura no brasil que batem em parte mas não totalmente porque houve uma queda de leitores no brasil com a pesquisa que o retratos da leitura tinha feito em 2019 que eu usei até num café literário da biblioteca quando ainda estava trabalhando e o que a pesquisa retratos da leitura dizia um é que as mulheres brasileiras leem mais do que os homens e essa estatística caiu porque há menos leitores no brasil a última a última estatística né a última a última pesquisa feita pelo retrato de leitura informa isso com tristeza mas as mulheres continuam sendo o maior número de leitores você tem 49 por cento de mulheres e 44 por cento de homens não é uma diferença muito grande mas existe a pesquisa também forma quais são os tipos de leituras das mulheres ela diz que as mulheres vêm praticamente todos os gêneros de literatura os homens em geral eles lêem mais histórias ciências sociais e política e isso também nas últimas pesquisas e aí eu abro o meu aplicativo do youtube né o youtube studio eu vejo lá que o maior número de inscritos neste canal são mulheres consistentemente continuamente mas mês após mês semana após semana às vezes a estatística sobe um ou outro é número mas assim coisa ligeiro uma um percentual sobre um pouquinho né é 65,7 aí de repente sobe para 67,8 ou baixo um pouquinho mas mais persistentemente eu tenho quase 70 por cento flutua em torno de 67 vírgula alguma coisa 68 vírgula alguma coisa 65 vírgula alguma coisa de mulheres e um pouco mais de 30 por cento de homens em torno de 33 por cento 34 por cento por aí de homens inscritos no canal que assistem o canal tá bom e de repente eu fiz uma relação entre essas coisas porque o que que esse canal apresenta e aí a gente vê que esse canal apresenta para falar apenas das últimas coisas que você tem que vocês têm visto nesse canal comentadas ou resenhadas literatura clássica desde a antiguidade clássica como esses os clássicos do século 19 que aparecem muito por aqui como esses literatura contemporânea também como esses também literatura fantástica como esses nesse canal a gente também tem autobiografias como esta aqui resenhas de obras de espiritualidade como esta aqui que foi um dos vídeos resenha mais assistidos obras de história que quando não tem um vídeo para elas são comentadas eu vejo nos comentários dos vídeos que eu falo desse tipo de livros que tem comentários de mulheres além de homens mas tem de mulheres também falando desses livros observando alguma coisa a respeito deles seja em cima de algo que eu comentei seja uma curiosidade a respeito como esse aqui e como este aqui isso para ficar só nas coisas recentes então se eu tenho quase setenta por cento de inscritas mulheres que assistem esse canal e eu acredito que ninguém vai parar para assistir um canal para falar em que esse canal fique falando de coisas que não interessa que não interessa a quem está assistindo ninguém vai ficar assistindo eu acredito tem vídeos sobre livros que ela não tem o menor interesse em ler que ela nunca leu e que ela nunca pretende ler que ela não tem a menor curiosidade eu acho que ninguém vai fazer isso então se eu tenho quase setenta por cento de inscritas mulheres neste canal e esses são alguns exemplos dos livros que são comentados ou resenhados neste canal o que que a gente deduz disso as mulheres realmente elas leem leem quase todos os gêneros como diz a pesquisa do retrato da leitura porque você tem antiguidade clássica você tem clássicos literários mesmo da grande literatura você tem literatura contemporânea você tem é literatura fantástica você tem obras de história você tem obras de espiritualidade isso para não falar em vídeos mais antigos que esse canal tem por exemplo sobre teoria literária que também tem alguma coisa quem procurava achar e quem é escrito antigo se lembra desses vídeos também inclusive de playlist sobre isso então a gente conclui que ao contrário do que dizem alguns que as mulheres só leem esses romances assim descartáveis livros de terror né livros de fantasia e etc você tem um público para isso também mas não é o foco nem deste canal e no entanto você tem um grande número de inscritas mulheres neste canal e estou deduzindo então que elas leem ou se interessam pelos livros que são comentados e resenhados aqui por causa do que eu disse por uma questão de bom senso ninguém vai parar para assistir vídeos sobre livros que não interessam não tem a menor vontade de ler nunca pensaram em ler que já está até assim fora da sua ideia de pensar algum dia em ler aquilo né eu acho que ninguém vai fazer isso eu por exemplo não faço quando eu paro para assistir vídeos de booktubers em cima de livros que eu teria interesse mesmo que eu ainda não tenha lido então a gente pega e prova aquilo que o retrato de leitura pesquisa diz as mulheres lêam praticamente tudo e as mulheres realmente lê muito porque o maior número de inscritas persistentemente neste canal de pessoas que persistentemente assistem os vídeos são mulheres e isto é um elogio para mim e um elogio para vocês mas não é uma crítica aos 30 e poucos por cento de homens que assistem este canal tá eu agradeço muito a vocês e gostei de fazer esse tipo de verificação para de saber para nós é assim só E aí